É fim de maquinhada, vou cair no forró Tá tudo combinado, eu não vou ficar só Já derrubei o gado, porque sou bom vaquino Agora vou namorar com a filha do fazendeiro Já tomei uma pinga, tu sabes como é A boa maquinhada tem cachaça e mulher Tô apaixonado, já mostrei meu valor Essa é a minha senha, sem vaqueiro conquistador Vaqueiro bom de estado É bom, é bom, vaqueiro bom de amor É bom, é bom, vaqueiro apaixonado É bom, é bom, vaqueiro conquistador Vaqueiro bom de gado É bom, é bom, vaqueiro bom de amor É bom, é bom, vaqueiro apaixonado É bom, é bom, vaqueiro conquistador Tchau, 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 t E aí